Em princípio, as questões conceituais são mais simples, mas acabam gerando muito mais discussão na prática. Na prática frente, a gente vê, inclusive, que as demandas são feitas, são propostas em regra, com todas as possibilidades de configuração legal possível. Então, uma conduta vedada vai ser ajuizada uma representação com base no artigo 73, conduta vedada, no artigo 22, abuso de poder político e econômico, conforme a situação, e, eventualmente, pode até ter ainda uma questão de irregularidade de propaganda. E isso acaba se misturando, deixando a nossa análise, às vezes, até um pouco mais complexa. Então, a única menção legislativa e efetiva sobre o abuso de poder econômico e político, ela vem, o fundamento, a base constitucional é a mesma que eu já mencionei para a questão das condutas vedadas, que é o artigo 14, parágrafo 9, que fala, que dá as diretrizes das restrições, das normas restritivas de direito eleitoral, que são a proteção da probidade administrativa, moralidade para o exercício do cargo, moralidade para o exercício do cargo, normalidade e legitimidade das eleições, e a proteção contra a influência do poder econômico e do abuso do exercício de função ou cargo público. Então, a Constituição fala especificamente nesses termos, expressamente nesses termos. Contra a influência do poder econômico e abuso do exercício de função ou cargo público. Essa autorização legislativa foi transposta para a Lei Complementar 6490, que é a Lei das Ineligibilidades, que no artigo 22 dispõe ali que qualquer partido político com ligação candidata ao Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregidor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte reto. Então, a única previsão legislativa que a gente tem de abuso de poder é isso. Então, o que é abuso de poder? A legislação não fala. Não tem ali abuso de poder econômico, é fazer isso, isso ou aquilo, ao contrário das condutas vedadas. Não existe essa previsão legal detalhada do que seria o abuso de poder político e econômico. O que a gente tem é uma previsão genérica, que é o que a gente chama de um conceito jurídico indeterminado. Então, quem que vai definir o que é um abuso de poder político ou econômico? É o juiz no caso concreto. Porque, vejam bem, o que é vedado é o abuso, o que significa que o uso não está vedado. Então, o uso do poder econômico não é vedado pela nossa legislação. É uma legislação que, embora agora tenha um viés de financiamento de campanha mais público, mas tem um histórico de financiamento de campanha particular. Então, o uso do poder econômico na eleição não está vedado. O candidato, ainda que se tenha hoje um financiamento público mais evidente, mas a possibilidade de autofinanciamento é um exemplo bastante típico de que o uso do poder econômico está permitido. Alguém tem dúvida de que o Marcelo Almeida tenha uma possibilidade financeira melhor do que a grande maioria dos demais concorrentes? E, se ele quisesse lançar algum cargo, como ele já teve algumas experiências nessa área, ele vai poder financiar a campanha dele até o limite da legislação. E ele não vai depender de crowdfunding, não vai depender do fundo partidário, não vai depender do partido, não vai depender de ninguém. Ele pega o dinheiro dele e investe onde ele bem quiser, até o limite da campanha, o limite para gastos estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Assim como o uso do poder. E aqui a gente tem uma impropriedade que está gerando bastante confusão. na doutrina. Porque a legislação, eu falei para vocês, a Constituição, eu li e vou repetir, que quando ela fala do abuso do exercício de função ou cargo público, é o que a gente chama de abuso de poder político. O artigo 22, ele mudou um pouquinho. Ele falou do poder de autoridade. E daí eu pergunto, autoridade é só pública? Não é. Mas para fins, embora não esteja escrito no artigo 22, para fins do artigo 22, a última interpretação do Tribunal Superior Eleitoral é que sim. Autoridade, quando ele fala poder de autoridade, é poder de autoridade pública. Qual que é a discussão da vez que está em voga? Autoridade, o uso indevido, o abuso do poder religioso. Então, alguém tem alguma dúvida de que um pastor, um padre, enfim, qualquer tipo de líder religioso tenha uma ascendência sobre os seus fiéis maior do que um político? Acho que ninguém tem dúvida disso. E isso está ganhando uma proporção bastante grande nos últimos tempos. o crescimento de determinadas igrejas, de alguns segmentos, está trazendo essa discussão aí à tona. Outra questão que foi muito discutida aqui no Paraná, porque a gente tem reservas indígenas. Em alguns municípios do interior, a gente tem reservas indígenas. O poder exercido pelo cacique, ele é um poder político, ele é um poder religioso, ele é um misto. O entendimento, a questão foi levada ao TSE, o tribunal aqui já tinha entendido que não haveria essa possibilidade, e o TSE confirmou esse entendimento de que, quando se fala de poder de autoridade, é o poder de autoridade política investida pelo Estado. Então, é aquele que exerce cargo ou função dentro da estrutura estatal, administração pública, direta, indireta, nacional, enfim, mas que esteja ligado diretamente a um cargo público do Estado. Então, ainda que, dentro da sociedade indígena, o cacique tenha um poder político dentro daquela sociedade, ele não é, para fins de abuso de poder político, considerado, porque ele não está diretamente ligado à administração pública ao Estado brasileiro. Então, em relação ao poder de autoridade, eu acho que é o que mais tem tido discussão, é essa extensão da autoridade. Depois a gente trata de uns casos práticos, assim, que tem... Quando eu entrei no Tribunal de 2008, praticamente não se via o abuso de poder político. O abuso de poder econômico era muito mais... estava muito mais em voga. Hoje a gente vê que já tem uma discussão bem maior, bem mais ampla, até pelas possibilidades dos meios de prova, a questão tecnológica que permite, porque o abuso do poder político, de um modo geral, ele está ligado a um temor reverencial, ou simplesmente a questão de subordinação, de respeito, de autoridade, e até uma vinculação financeira que as pessoas têm em relação àquele agente público. Então, a prova acaba sendo muito difícil de qualquer tipo de conduta abusiva. E, com as novas tecnologias, a gente tem um quadro um pouco diferente. A gravação, o celular, hoje em dia todo mundo tem um celularzinho. Então, as coisas acabaram chegando efetivamente ao Poder Judiciário, a discussão dessas questões, e têm tido algumas decisões bastante relevantes no que se refere ao abuso do poder político. Vamos começar, então, com o uso, o desvio ou abuso do poder econômico. Qual é o limite do poder econômico na eleição? Infelizmente, a gente não tem como mensurar isso, porque o poder econômico começa a influenciar o pleito desde muito antes do período eleitoral. Então, assim como as condutas vedadas podem ser cometidas antes do período eleitoral, esse uso indevido do poder econômico também. O posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral é pacífico, no sentido de que os atos que configuram abuso, seja de poder político ou econômico, eles podem, sim, ser cometidos antes do período eleitoral. E não existe uma limitação temporal específica para isso. Mais uma vez, a gente vai entrar em um terreno subjetivo de questão de finalidade eleitoral, ligação completo, mas acaba sendo essa parte mais interpretativa dos tribunais. Mas não existe uma limitação temporal para isso. Então, um ato praticado no começo do ano eleitoral ou no final do ano pré-eleitoral, vamos dizer assim, pode, sim, ter repercussão para fins de abuso de poder que vai ser analisado conforme as circunstâncias demonstrarem. Contudo, o ajuizamento da ação em si tem sido bastante discutido também em relação ao tempo. Por quê? Existia um entendimento de que a AIG, a ação de investigação judicial eleitoral, somente poderia ser proposta a partir das convenções. O mesmo entendimento de quando existissem efetivamente candidatos. Esse ano, a gente viu que não é o que está acontecendo. O Tribunal Superior Eleitoral já está apreciando uma série de ações de investigação judicial eleitoral. Aqui no TRE ainda não tivemos nenhuma, mas a Corregidoria Geral Eleitoral já recebeu ações. Acho que a mais famosa foi proposta pelo PT, se eu não me engano, em face da Rede Globo, do Faustão e do Luciano Huck, por conta de uma entrevista que o Luciano Huck teria dado no programa do Faustão, e que consideraram que ele estaria ali na qualidade de pré-candidato. E ele foi objeto de ação judicial eleitoral perante a Corregidoria do Tribunal Superior Eleitoral, que ainda está em trâmite. Mas, em princípio, ela foi aceita, ela foi recebida para processamento. Ainda não confesso para os senhores que eu não vi ainda o último andamento dela, mas ela certamente não tem ainda decisão, que isso já teria repercutido na mídia, com certeza. Abuso de poder econômico. Difícil mensurar, mais uma vez, falo para os senhores. O único limite, objetivo que a gente tem, é o limite do gasto de campanha. Então, é evidente que, a partir do momento que a legislação impõe um gasto, um limite para esse gasto, o candidato que exceder esse limite está bastante sujeito a uma penalização por abuso de poder econômico. Não é algo que seja objetivo, como as condutas vedadas, vão ser analisadas uma série de outros requisitos, que a gente vai ver mais para frente, mas é um bom indício, no mínimo um bom indício, de um abuso de poder econômico. As sanções que a legislação prevê objetivamente são em relação ao excesso do uso do gasto de campanha direto na pressão de contas, enfim, tem que devolver o excesso, está sujeito a algumas multas, mas isso não exclui a apreciação em sede de ação de investigação judicial eleitoral. O que eu posso trazer para vocês de exemplo? Porque o conceito do abuso de poder econômico é muito simples, é impulsionar indevidamente uma campanha eleitoral com o uso, a influência do poder econômico. Então, esse impulsionamento, evidente que depende de dinheiro, toda campanha, não se faz uma campanha sem dinheiro, ninguém tem a ilusão de que uma campanha num país continental como o Brasil seja feita com pouco dinheiro, não é nem que ela seja feita sem dinheiro, mas que seja feita com pouco dinheiro, mas o que pode ser considerado como uso indevido ou abuso? Tem sido levado muito para o tribunal. A, o candidato A gastou 10, o candidato B gastou 100. Então, o candidato B agiu com abuso de poder econômico em relação ao candidato A. Veja, a legislação estabelece um limite de gastos. Digamos que para esse município, enfim, para essa eleição específica, o limite fosse 200 mil. O candidato que gastou 100 mil agiu com abuso de poder econômico? Não, ele agiu dentro da legislação. Quanto os seus adversários vão gastar, é algo que está fora do seu controle, está fora da sua alçada, cada um gasta o que pode, o que consegue arrecadar, pelo menos dentro de um caixa regular de campanha, não se pode verificar aí um abuso exclusivamente em relação ao que o outro candidato gastou. Então, é o que a gente diz, que essa desigualdade é suportada, é tolerada pela legislação. Ela é um fenômeno fático e que vai ser suportado pela legislação. Então, o fato de um candidato ter gastado mais do que outro não vai configurar abuso de poder econômico. Agora, o fato, um exemplo que já tivemos aqui no Paraná, de um candidato contratar 70% da população como cabo eleitoral do município. Não existe. Hoje existe um limite de cabos eleitorais. Na época, não existia. E o candidato foi lá e contratou como cabo eleitoral 70% da população. Foi até um pouco mais. Não me lembro exatamente o número, mas foi mais do que 70%, com certeza, dos eleitores, não da população, dos eleitores. Então, ele contratou lá um número de cabos eleitorais absurdo. Houve o uso indevido do poder econômico, dos recursos aplicados em campanha? O tribunal entendeu que sim. Você tem que fazer uma campanha, obviamente que é o candidato que escolhe. No que ele vai gastar? Eu quero gastar só em publicidade, só em impresso. Então, eu vou ter que contratar mais cabos eleitorais do que o meu candidato, do que o meu adversário, que optou por fazer uma propaganda exclusiva nas redes sociais. Só que o candidato que optou por fazer a propaganda nas redes sociais vai gastar muito mais com publicitários, efetivamente, com pessoal de mídia, do que ele gastou para fazer um panfleto que ele imprimiu lá milhares e teve que distribuir. Então, existe discricionalidade do candidato em relação a isso? Absoluta. A justiça eleitoral não vai dizer se você tem que gastar o seu dinheiro com A, B ou C, desde que isso não configure um desvirtuamento que tenha uma influência efetiva e indevida no pleito. O eleitor não quer saber com o que o candidato gastou na eleição na campanha dele. Hoje ele quer saber com como o candidato arrecadou esses fundos. Hoje, com lava-jato, enfim, o interesse do eleitorado é muito mais de onde veio esse dinheiro do que para onde ele vai, desde que, evidentemente, ele vá para a campanha. Então, nem a justiça eleitoral, nem os eleitores estão muito preocupados em qual é a finalidade, desde que ilícita, que você está dando para o seu dinheiro. Então, isso não tem problema. Agora, qualquer contratação, como essa que eu mencionei para vocês, que tenha a possibilidade de influenciar o eleitorado, porque aí você está contratando 70% do eleitorado como cabo eleitoral. Você não pode imaginar que... E você pode supor que o cabo eleitoral que vai trabalhar para você na campanha também vai votar. Então, é uma presunção? É. Mas, aliada a outros fatos e a outras circunstâncias, pode ser levada em consideração no momento do julgamento. O que a gente teve... É difícil. O abuso de poder econômico é bem complicado de ser reconhecido quando se trata de recursos lícitos. Então, os recursos lícitos de campanha, em regra, o que a gente teve mais foi essa questão de cabos eleitorais e de gastos exclusivos. Agora, quando os recursos são ilícitos, e a doutora Carolina vai falar para vocês do artigo 30A, que é a questão dos gastos ilícitos, ou os recursos são empregados em questões não permitidas pela legislação, também, não só exclusivamente a captação ilícita de sufrágio, mas, eventualmente, uma distribuição de brindes, um showmício que é proibido pela legislação. É proibido. A regra do showmício específica não tem nenhum tipo de sanção aplicada. Então, o candidato faz lá um showmício. Não pode? Não pode. Se você conseguir impedir, ok, impediu. Não conseguiu. Ele fez um showmício, não anunciou para ninguém, de repente, colocou lá o Wesley Safadão para cantar no comício dele. Esse recurso que ele pagou, o Wesley Safadão, foi legal. Foi para uma finalidade que a legislação veda. Ele vai poder ser considerado para fins de abuso de poder econômico? Em princípio, sim. Houve, a partir do momento que o gasto é feito para fins não lícitos, o abuso de poder econômico já fica mais evidente. Isso entra na questão de distribuição de brindes, que são vedados pela legislação, hoje em dia, já há bastante tempo. E que ainda são verificados, eventualmente, e podem também ser objeto de apuração com base em abuso de poder econômico. Assim como outras violações à legislação ligadas a outro tipo de condutas vedadas, eventualmente, também podem ser consideradas abuso de poder econômico. Então, uma distribuição gratuita de bens, o favorecimento de uma população com distribuição gratuita de bens pode ser considerado como abuso de poder econômico? Também? Tem esse viés econômico? Não há dúvida. O próprio abuso de poder político, quando o UTS tem entendimento de que pode, e na maioria das vezes, tem conotação econômica, que é o que eles chamam de viés econômico. Então, o abuso de poder econômico é um terreno bastante complicado, bastante nebuloso, e é só no caso a caso mesmo. não tem uma legislação que te diga objetivamente a partir de tantos por cento isso vai ser abuso de poder econômico, a partir de um excesso, vai ser ou não vai ser? O que a legislação fala para a gente no inciso 14 do 22? Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. O que isso significa? Até 2010, essa redação foi da lei da ficha limpa, o Tribunal Superior Eleitoral usava o conceito de potencialidade lesiva, potencialidade de influenciar a eleição. E como que isso estava sendo interpretado? Não tanto pelo tribunal, mas pelos advogados, enfim, o que eles buscavam, uma tese que eles buscavam emplacar. Se eu ganhei a eleição. Vamos dar um exemplo bastante aqui da nossa cidade, que é bem recente. A eleição do Beto Richa, se não me engano, ele ganhou com 73, 78% dos votos. Foi, assim, acachapante a vitória dele. É lícito você dizer que se ele teve 78% dos votos, algum tipo de irregularidade que ele cometeu na eleição, não teria a potencialidade de influenciar o pleito? Questões numéricas, eventualmente, talvez não. Porque se ele ganhou com 78% e eventualmente distribuiu a cesta básica irregularmente para 200 famílias, essas 200 famílias no universo eleitoral de Curitiba, teriam influência de alterar esse resultado ou não? Era muito difícil você considerar nesse viés a potencialidade lesiva. Por isso que, em 2010, a legislação alterou esse conceito de potencialidade de alterar o resultado para a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. E qual foi a discussão que começou nessa época? O que é a gravidade? Gravidade é o que é grave. Mas em relação a quê que essa gravidade seria considerada? Porque o fato pode ser grave por si só e não ter nenhuma relação completa. E daí o que o direito eleitoral vai fazer em relação a isso? O prefeito pode, eventualmente, cometer um ato de improbidade administrativa. Isso é grave? É grave. Se não fosse grave, não seria considerado um ato de improbidade administrativa. Mas não teve relação nenhuma com o pleito. Isso é grave para fins de abuso de poder político? Não é. Então, essa gravidade, ela ainda existe uma relação com o pleito. Essa relação não é numérica. Não é... foram afetadas 10 famílias, 20 famílias, 30 eleitores. Então, se a eleição se deu por mais de 30 eleitores, não influenciou o pleito, isso, esse cálculo não se faz. O que se faz é... E, na verdade, a intenção do TSE, quando ele estabeleceu essa potencialidade lesiva, já era nesse sentido. É potencial. ou seja, esse fato poderia, tem a conotação de influenciar aqueles votos? Porque o influenciar a eleição não necessariamente vai se relacionar, para fins de abuso de poder, vai se relacionar ao resultado da eleição. Porque você pode tranquilamente reconhecer que um candidato que perdeu a eleição cometeu um ato de abuso de poder político e econômico. o resultado da eleição não tem nenhum tipo de influência em relação a isso. O que vai ter vai ser a conduta e as suas circunstâncias, como está ali no inciso 16, as circunstâncias que os caracterizam, considerados em relação ao pleito. Então, para a eleição, esse fato foi grave e aí o juízo de gravidade vai novamente recair em cima do poder judiciário. É um conceito jurídico indeterminado, é complicado muitas vezes para quem está orientando uma campanha, esse tipo de... mais em relação à questão do abuso de poder econômico. A gente reconhece que é um terreno bastante nebuloso e complicado para quem orienta, mas, infelizmente, é assim que a legislação está posta. Então, aí o poder judiciário, e acreditem, não é uma tarefa fácil, os juízes não gostam, não se sentem lisonjeados com essa tarefa de definir o que é ou não é um abuso de poder econômico ou mesmo político, porque é uma questão muito delicada e varia muito de município para município, por exemplo. Uma eleição estadual pode ser um pouco mais fácil, porque você tem uma base geral do que é o pleito e do que é do eleitorado. Mas, num município, por exemplo, talvez para o juiz do município seja mais fácil, mas o tribunal vai ter muita dificuldade para analisar. Se naquele município lá do interior do Paraná, de dois mil habitantes, esse fato teve alguma repercussão em cima da eleição, se é abusivo aquilo, se é prática comum, se não é prática comum no município. É bastante complicada essa análise e, para quem trabalha no direito eleitoral, a prova. A prova é bastante difícil. Os advogados têm dificuldade de instruir os processos. A gente vê muitas vezes, não só os advogados, até o próprio Ministério Público têm bastante dificuldade de instruir os processos. Os processos chegam aqui no tribunal de forma incompleta, vamos dizer assim, e o tribunal não pode fazer muita coisa, além do que o artigo 23, que a gente vai comentar mais para frente, permite. Enfim, é uma tarefa árdua, não é fácil, mas a gente tem que encarar no caso a caso, no dia a dia. Da mesma forma, acontece com o abuso do poder político. A conceituação que o Tribunal Superior Eleitoral dá de abuso de poder político também é extremamente singela. É você se utilizar das prerrogativas do seu cargo no exercício de função pública para beneficiar indevidamente uma candidatura. Até que limite esse benefício, porque, como eu falei para vocês, todos os atos públicos acabam gerando um legado, todos os atos administrativos de um determinado político acabam gerando um legado político, que pode ser bom ou ruim. Então, um administrador público que revolucionou a área da habitação em um determinado município, ele vai se beneficiar eleitoralmente disso? Evidente. E isso foi irregular? Não. Ele agiu dentro, desde que ele tenha agido dentro da legalidade, que ele tenha cometido, aí não é cometido, é praticado esse ato. Com o fim de beneficiar efetivamente a população ou realmente executar uma política pública importante para aquele município, não há problema nenhum. Ele vai ser beneficiado eleitoralmente disso? Isso vai. Assim como ele pode ser prejudicado eleitoralmente por ter dado mais importância para a questão de moradia e menos para a saúde, eventualmente. São os dois lados da moeda que o político tem que absorver. Agora, existem alguns casos clássicos e daí, em regra, direcionados ao desvio de finalidade. Então, você pratica um ato em evidente desvio de finalidade, ele vai poder ser apurado com base no artigo 22 como uma forma de abuso de poder político. O que tem sido recorrente? Teve bastante discussão na eleição agora de 2016. contratação e demissão de servidores que ainda que se enquadrem naquele inciso que não se enquadrem na conduta vedada ou por ser cargo, em regra, por ser cargo comissionado, então, demissível ad nutum, mas que foi comprovado que o prefeito, enfim, o agente público fez uma reuniãozinha, reuniu todo mundo e disse só o seguinte, vai começar a campanha, eu vou, meu comitê é na rua XYZ, ali na esquina, a partir de amanhã eu quero que todo mundo vá lá, adesive seus carros, demonstrem aí apoio à nossa candidatura, porque, afinal de contas, se eu continuar, vocês continuam, se eu sair, vocês saem. Isso é abuso de poder político? O tribunal entendeu que sim. então você está utilizando do seu poder político para usar, ainda que você não está usando a mão de obra do servidor público, não está incidindo na regra do 73.3, porque você não está cedendo o servidor para trabalhar para a campanha, não, não está, mas você está cometendo um ato de poder político, porque se você não fosse detentor daquele cargo, se você não tivesse ascendência sobre aqueles servidores, eles não estariam indo lá adesivar os carros com medo de perder os seus empregos na próxima legislatura. Pode até aparecer uma consequência natural do ato, que é evidente que se, que cada um forma a sua equipe, que conforme o grau de afinidade do servidor, ele vai ou com o candidato ou fica, pode até aparecer uma consequência natural, mas essa pressão exercida sobre os servidores públicos tem sido entendida como abuso de poder político, assim, de forma bastante pacífica, pelo menos aqui no nosso regional. Não há ainda notícia de que alguma decisão tenha sido reformada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas estamos decidindo ultimamente mais nesse sentido. agora, em relação à gravidade, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês do Rio de Janeiro, que ainda não tem uma decisão final, então, já vou adiantar, mas que é um caso bastante interessante em relação à questão que eu falei da vinculação com a eleição. Hoje, o então prefeito do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já era reeleito, então, estava apoiando o seu candidato para a primeira eleição, Pedro Paulo, se não me engano o nome dele, e, no registro de candidatura, um dos requisitos do registro de candidatura é a apresentação de um plano de governo. Então, o candidato tem que ir lá apresentar um plano de governo quando registra. O Pedro Paulo apresentou um registro de um plano de governo que trazia, em boa parte, uma cópia de um planejamento do município, um planejamento estratégico do município. O município do Rio de Janeiro contratou lá uma empresa especializada, então, era um planejamento estratégico para até 2050, se não me engano, era uma coisa bastante, era um estudo bem aprofundado e caro. se não me engano, o município pagou seis ou sete milhões para uma empresa desenvolver esse estudo e, com base nesse estudo, montou esse plano estratégico e boa parte desse plano de governo apresentado pelo Pedro Paulo no registro de candidatura se baseava naquele plano estratégico. Aí, o pessoal, se não me engano, entrou com a representação com base em conduta vedada no artigo 73, dizendo que ele estava se utilizando de bens públicos para a campanha dele, que aquele estudo teria sido feito às custas, às expensas da prefeitura e que ele estava se utilizando na campanha. O juiz de primeiro grau julgou improcedente, foi para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que reconheceu abuso de poder político. Então, não só a conduta vedada pelo agente público como a gravidade e o abuso de poder político, porque entendeu que o Eduardo Paes, na posição de prefeito do Rio de Janeiro, se utilizando de um ato inerente ao cargo, beneficiou indevidamente a campanha do Pedro Paulo. O Pedro Paulo, como vocês sabem, não foi eleito prefeito, mas está com os seus direitos políticos. está declarada sua ineligibilidade pelos próximos oito anos e do Eduardo Paes também. Então, o Pedro Paulo como beneficiário do ato de abuso de poder e o Eduardo Paes como agente público responsável pelo ato. Recursos, enfim, Tribunal Superior Eleitoral, em princípio, se eu não me engano, suspendeu a ineligibilidade pelo artigo 26C, porque entendeu que, em uma análise preliminar, não estaria presente a gravidade do ato se considerado em relação ao pleito. Porque não interessa para o direito eleitoral de onde veio esse recurso, quanto foi pago, ou se foi pago X ou Y, desde que, se esse pagamento foi lícito, ele foi feito de acordo com o... Ou se não foi também, isso é uma questão de improbidade administrativa. Agora, qual é a influência daquele documento objetivo que serve só para fins de registro de candidatura? Eu não conheço bem os autos, mas, pelo que eu li, ele não foi nem utilizado na campanha eleitoral, então essa não foi a plataforma de campanha dele, foi só o documento que foi apresentado lá, que é um documento formal, a gente sabe que ninguém, embora o objetivo seja que os eleitores tenham acesso ao plano de governo, na prática, a gente sabe que ninguém tem acesso a isso, e se tiver uma parcela mínima da população que tem interesse em acessar esses documentos, qual seria a gravidade para a eleição do município do Rio de Janeiro, ele ter se utilizado daquele documento? Em princípio, o TSE entendeu que não há gravidade, embora o TRE tenha entendido como grave, o TSE entendeu que não haveria essa gravidade ser considerado o contexto da eleição, que todos os fundamentos que o Tribunal Regional Eleitoral utilizou para a gravidade foram que configurou um ato de improbidade administrativa, que os recursos públicos utilizados foram de grande monta e que, portanto, esse ato seria grave. Mas, para o direito eleitoral, não importa. Se ele tivesse tido uma influência efetiva no pleito e o município tivesse pago R$ 10,00, para o direito eleitoral seria importante? Não. Se ele pagou R$ 10,00, mas o agente público se utilizou indevidamente e influenciou efetivamente no resultado do pleito, não tem importância nenhuma. Vai configurar abuso de poder? Vai. Assim como o contrário também funciona. Então, a irregularidade administrativa pode ser milionária. Se não houve um efetivo vínculo dessa ilegalidade com o pleito, se não existe uma gravidade e, usando a expressão antiga, uma potencialidade de influência no resultado e não no resultado, no pleito em si, no eleitorado, na forma como o eleitorado vê aquele candidato, aí vai ser configurado o abuso de poder político ou econômico, ou ainda o abuso indevido dos meios de comunicação, que não é bem assunto no nosso tema. Então, a questão da gravidade, houve, com a alteração legislativa em 2010, houve um movimento no sentido dessa gravidade ser considerada do ato em si mesmo, que já está sendo desfeito pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, em uma série de precedentes, tem trazido essa análise da gravidade para, sim, para próximo da realidade do contexto do pleito. E uma outra questão que, ainda que seja, também tem uma certa ligação com a parte processual, mas é importante ressaltar aqui, é o famigerado e polêmico artigo 23. Porque o artigo 23, ele fala lá, o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Qual é o problema? Vários. Com base na nova legislação, principalmente no novo Código de Processo civil, vários. Quando fala ali, é livre apreciação, já está em desconformidade com o novo Código de Processo civil, que diz que essa apreciação dos fatos não são tão, pelo juiz, não é tão livre assim, é uma apreciação vinculada. E daí ele fala, fatos públicos e notórios. Ok, existe um regramento do que são fatos públicos e notórios. Indícios e presunções. Aí a gente já está falando em restrição de capacidade eleitoral, porque a consequência do reconhecimento do abuso de poder é a cassação do diploma ou do mandato, do registro do diploma ou do mandato conforme for o instrumento, e a ineligibilidade pelo prazo de oito anos. E aqui a ineligibilidade é combinada no próprio artigo 22. Não é aquela ineligibilidade reflexa que a gente estava tratando quando era em conduta vedada, mas aqui a ineligibilidade é combinada. Ela vai ser declarada na própria sentença que reconheceu o abuso de poder. Então você está falando de uma restrição da capacidade eleitoral passiva, que é uma garantia fundamental, com base em indícios e presunções. Até que limite o tribunal pode se fixar apenas em indícios e presunções. E prova produzida. Ok, tem prova também. Tem que ter então um mínimo de prova, mesmo o artigo 23, ele exige. E daí o artigo prossegue, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preserve o interesse público de lisura eleitoral. Se o fato, a prova, o indício não foi alegado pelas partes, significa que ele não está nos autos. Então, pela nova regra do artigo 10 do novo Código de Processo Civil, se aquele fato não está nos autos, ele deve ser, no mínimo, trazido aos autos para que as partes possam sobre ele se manifestar. E qual que é a importância disso? A importância para o operador do direito eleitoral é extrema. Porque, a partir do momento que o tribunal, ainda que você tenha a oportunidade de se manifestar, ele se baseia num fato que não estava nos autos, ele vai ter uma leitura dele sobre aquele fato. Uma leitura prévia dele sobre aquele fato. Se você não trouxe isso a conhecimento do tribunal, ele vai achar esse caso, por exemplo, do Rio de Janeiro que eu mencionei para vocês, o tribunal se baseou em reportagens de revistas e jornais. E ele, ao se basear nessas reportagens, ele já criou um juízo próprio do que aquela reportagem, de qual seria a repercussão daquela reportagem dentro daquele processo. Então, para o operador do direito, além da discussão da constitucionalidade e da inconstitucionalidade do artigo 23, que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal já declarou o artigo 23 como constitucional, então, em regra, em princípio, a gente não pode discutir essa constitucionalidade, apenas dar uma interpretação mais conforme. A par disso, é importante que se observe essas circunstâncias. Por quê? Porque, quando ele se fala em circunstâncias, e se você fizer uma análise conjugada com o artigo, o inciso 16 era em cima, que fala da gravidade das circunstâncias que caracterizam o ato, significa que tudo, o ideal, é que tudo esteja nos autos. E que tipo de circunstância, que eu me refiro, por exemplo, que diariamente o tribunal se utiliza de dados que não estão nos autos para fins de apreciação dessa gravidade. Por exemplo, questões que não podem ser de maneira nenhuma objetivas, que não podem ser alteradas, mas que o tribunal se baseia e normalmente os advogados nas suas alegações não se observam. Tamanho do município, número de eleitores, número de habitantes, a formação econômica do município, é um município eminentemente rural, é um município eminentemente industrial. Isso pode, em princípio, parecer não ter importância, tem muita importância. No município de tradição eminentemente agrícola, uma ação nessa área eventualmente pode ter uma repercussão no pleito muito maior do que no município de Curitiba. Se o prefeito de Curitiba lançar algum tipo de ação para a regulamentação de áreas agrícolas no município, vocês acham que isso efetivamente vai ter alguma influência no pleito? Mínima. Agora, isso, se você transpuser para um município, me perdoem, mas eu não sei, do interior, que tenha um problema nesse sentido, que tem, eventualmente, a questão dos indígenas. a gente tem alguns municípios específicos no Paraná que têm reservas nesses municípios e os indígenas, os que já são que não são selvícolas, já estão inseridos na nossa cultura, votam, e votam muito nesses municípios, votam num número bastante considerável. Então, ações relativas à comunidade indígena vão influenciar em determinado município? Vai. Aqui em Curitiba vai ter algum tipo de influência? Nenhuma. Numa eleição geral, isso acaba sendo um pouco menos relevante, mas acaba sendo mais importante para as municipais, mas, ainda assim, esses fatos, essas circunstâncias não podem ser desprezadas na análise de nenhum tipo de modalidade de abuso. Então, acho que era isso que eu tinha para comentar com os senhores, pontualmente, meio-dia, mas, se alguém tiver alguma questão, por favor, não se acanhe. Pois não. Bom dia a todos. A doutora comentou que há um limite de cabos eleitorais. Qual é a legislação que traz essa informação, doutora? Tem uma regulamentação na Lei 9.504, no finalzinho dela, e, normalmente, o Tribunal Superior Eleitoral traz num... É, mas é em relação ao número de eleitores. É uma proporção em relação ao número de eleitores. Então, ali no finalzinho da Lei 9.504, em um dos últimos artigos ali, vai ter essa limitação. Muito obrigada. Senhoras e senhores, nesse instante, o diretor da Escola do Legislativo, o senhor Diliard Alessi, fará a entrega do certificado à nossa palestrante. Diretor, alguma consideração final? Não, somente para agradecer, mais uma vez, a participação de todos. Ainda temos mais alguns módulos. Quem não se inscreveu, se inscreva. Como vocês já souberam, em função de outros eventos que acontecerão no dia 22, os módulos que aconteceriam no dia 22 vão acontecer no dia 20. Então, prestem atenção nisso e aproveito também para pedir para vocês para que divulguem nas suas redes sociais e entre seus amigos os eventos da Escola do Legislativo. Muito obrigado pela presença de todos. Nós agradecemos a presença dos diretores desta casa, em especial o diretor legislativo, o senhor Diliard Alessi, da coordenadora administrativa da Escola do Legislativo, a senhora Frances Foltoura Caran, também da senhora Roberta Picussa, coordenadora pedagógica, dos visitantes, dos funcionários e demais presentes, em especial a nossa palestrante. Retornaremos às duas horas da tarde com a doutora Carol Cleve e lembramos mais uma vez a todos da importância de assinar a lista de presença. Uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigado.